A CIDADE NO BRASIL Passaram-se muitos anos Passaram-se séculos e séculos e séculos Passaram-se muitos, muitos, muitos Passaram-se tantos séculos que estamos noutra época diferente Estamos agora na época dos castelos Dos cavaleiros Das princesas Das rainhas Dos reis Vocês sabem de que época eu estou a falar? Sim Muito bem Eu estou a falar-vos da idade média Música Medieval 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 A CIDADE NO BRASIL Busquei A CIDADE NO BRASIL Sobrei CIDADE NO BRASIL Objeto A CIDADE NO BRASIL Sobrei A CIDADE NO BRASIL Bienestar Objeto Mesmo no final da Idade Média, mesmo ali, já mesmo a terminar. Num país que hoje se chama Alemanha, vivia um senhor chamado Johannes Gutenberg. Este senhor Johannes Gutenberg tinha muito jeito para trabalhos manuais. Ele sabia trabalhar a pedra, a madeira, a lapidar joias, fazer vinho. Hoje, o senhor Johannes Gutenberg sabia fazer vinho. É verdade. Um dia, Johannes Gutenberg pensou. Já. Johannes Gutenberg refletiu. Imaginou. Voltou a pensar. Voltou a refletir. Voltou a imaginar. E foi então que teve a fascinante, fabulosa e fantástica ideia. Pim. Piaaa. O senhor Johannes Gutenberg inventou a imprensa. egaa. him. dit drin. Não. Ó. E aí. Bela. Bela. Nader. Abriam. É. Seva. Es嘛. Estamos voltando. center. Vinh. yeah. Eu te things lá. Eu te Artist. Não, eu te concentro. Já. Olá. Audioõe de, nao contrário, Lembram-se que o Sr. Johannes Gutenberg fazia vinho, pois é, inspirado na sua prensa de fazer, de esmagar as uvas para fazer o vinho, o Sr. Johannes Gutenberg inventou um sistema mecânico que, com a ajuda de caracteres em madeira, embebidos em tinta, conseguia imprimir os livros de maneira muito mais rápida e económica. Livro. Sai o livro. Outro livro. Livro. Mais um livro. É verdade. Com a invenção desta nova máquina de imprimir livros, cada vez existiam mais livros, mais baratos e mais acessíveis às pessoas. Pois é, com a produção de mais livros e mais conhecimento, houve a necessidade de criar mais e mais bibliotecas. E as bibliotecas, como vocês sabem, foram, são e serão lugares onde os livros estão guardados, protegidos e o conhecimento está a ele todo reunido num só lugar. Finalmente! Mas é que finalmente! Os livros estão acessíveis a todos nós nas bibliotecas públicas e há livros que são muito sortudos. Porque podem ir à casa dos seus leitores e voltar depois para as suas estantes nas bibliotecas. Uau! Mas a história do livro não acaba... E a história do livro não vai ser muito ou uma ideia. Então a história do livro não vai ser um livro de